Aê, Artura, o surta! Ah, é DJ Duda, caralho. Pita não, pita. Ah, é DJ Duda, caralho. Morena, caralho. Que é DJ Duda, caralho. Morena, caralho. Morena, caralho. Vai ser dano sem comprovício. Eu não quero namorar contigo. Não vira de maluca não É só um pet, garalho. Ah, é DJ Duda, caralho. Vai ser dano sem comprovício. Eu não quero namorar contigo Não vem dar o que maluca não É só um peste que rala a posição Vai ser drago, cedo, cedo, cedo Vai ser drago, cedo, 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 cedo Mas essa é a didida que representa a mulherada Ela senta na onda, sobe na onda 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 Vai ser drago, cedo, 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 cedo Eu não quero namorar contigo Não vem dar o que maluca não É só um peste que rala a posição Vai ser drago, cedo, cedo, cedo Mas essa é a Didi Duda, representa a mulherada